E agora é a hora do nosso fogo no saquinho. Hum, é só... Bom, meninas, podem se levantar. Lina, vem aqui pro meu ladinho. A Nath fica aí desse lado do quadro. Hoje, fogo no saquinho duplo. É, nosso fogo no saquinho duplo, muito fácil de jogar. A gente tem alguns emojis, ó. As meninas já estão com os emojis delas aqui. Vamos ter gratiluz, explosão de amor, tóxico, pamonha e nota de três reais. Daí vocês vão escolher no saquinho de quem vocês querem colocar cada emoji, tá? Mas, primeiro de tudo, vamos coroar. Ai, não, não, não. Pode colocar, Lina. Não, 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 não. A Nath tá mais confonada já. Não, 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 não. Não, eu não vou colocar. Vai. A Bíblia tem. Olha, a gente chega a cair. Ai, não. Por quê? Por quê? Vai, Lina. Vai, Nath, sua vez. A Lina está sofrendo, gente. Quando uma porta se fecha, desce e abre. Nossa, profetiza. Superada. Vamos começar tranquilo? Vamos, vamos começar tranquilo. Vamos gratiluz. Vai, Nath. Gratiluz, boa, Ana Clara. Pra quem você dá seu gratiluz? Ai. Eu acho que meu gratiluz seria muito no DG. Ó. Ó. Maneiro. Maravilha. Seria, acho que... Vocês tiveram uma relação muito maneira ali, apesar de daquela hora do banho, vocês terem dado uma esquentada ali. Na verdade, eu que dei uma esquentada com ele, tadinha. E ele ficou calmo. Achei muito maneiro o respeito que ele tem e teve pela relação de vocês, né? Sim, sim. Ele é uma pessoa incrível, maravilhosa, me faltam palavras. Dentro da casa, a gente teve uma trajetória muito bacana ali, eu realmente errei muito com ele. Tanto que depois pedi desculpa até mais de uma vez. E acredito que é isso, eu sou muito grata e acredito que ele seja uma pessoa muito iluminada, até mesmo por causa dessas atitudes dele. E você, Lina? Tem pessoa mais gratiluz que o Pedro Scooby, gente? Me fala a verdade. Ó. Uma pessoa... Tem, tem. Tem. Não dá pra colocar pra você, Nath. Você é bastante. Mas é porque já tiraram o seu saquinho. Pedro Scooby, gratiluz, assim, uma pessoa de bem com a vida ali, ó. Só surfando na onda. Não tem outra. Sempre de boa. Sempre de boa, sempre na paz. Ui, amiga de todo mundo. Tranquilo. Bom, vamos lá, Nath. Agora vamos deixar um pouco mais divertido. Pamonha. Ih. Ai, posso dar tudo junto já? A gente gosta de fuxo. Vamos, Pé. Então vamos, Pamonhinha. Eu vou dar... É... Ai. Eu vou dar pro Gustavo. Pamonha pro Gustavo? Por um motivo. Porque eu acredito que ele chegou sim, tendo muita explosão no jogo, se posicionando muito bem. Mas, logo depois que ele entendeu como a casa tava funcionando, a dinâmica, ele foi, se recuou, se acolheu ali dos meninos e ficou naquela situação, né, de... de acômodo. Então, hoje vai ser pra ele. E você, Elina? Eu vou dar pro Eli. Eu vou dar pro negócio do Eli, que eu acho que ele tem sido um pamonha. Tem sido um pamonha. Principalmente... Ó, tá com saquinho cheio, inclusive. Aposto que deve ser bastante coisa boa pra ele aqui, ó. Conta pra ninguém. Vou dar uma pamonhinha pra ele, se é que você me entende, né? Claro, perfeitamente. Acho que ele tá merecendo um pouquinho, né, galera? É. Uma pamonhinha, né? Tá. Perfeitamente. Explosão de amor, Nath. Explosão de amor não poderia ser diferente. Mas já vamos dar juntas, Celia? Vamos. Vamos, Celia. Vamos pro Lucidão. Comadres, comadres, comadres. Jessi Lanné, fica. Fica, Jessi. Fica, professora. Força, professora. Força aí dentro. Que Deus te ilumine a sua caminhada aí. E fica aí, mulher. Não sai não, que a gente não quer ter saudade de você. Só daqui a uns dias. Muitos dias. Foi uma explosão de tudo ali com elas, né? Com as comadres. Bom, nota de três reais, Nath. Quem é o falso ou a falsa da causa? Falsa, jamais você falará. Mas assim, quem é o falso? Como assim é a falsa? Porque a falsa só sobra Jessi. Ela não vai chamar nunca de falsa, né? Eu achei que estava querendo dizer que alguma coisa que a falsa já tinha saído. Ela é, ela é assim. Provocadora. É que falsa só tem uma, se fosse. Imagina como se era na sua época. Eu acredito que esse hoje eu não tenho pra quem dá, assim. Porque eu não acho que dentro da casa a gente tem alguém que seja falso. Acredito que as pessoas estão com seus jogos muito bem construídos. Alguém que tenha tido alguma atitude. Eu não acho que dá um pouquinho. Sem problema, né? Sem problema. Eu não considero o PA falso, não considero ele falso. Ai, gente. O Arthur, por exemplo, também eu não considero ele falso. Eu considero ele muito estratégico, muito bem articulado. Acho que também não caberia. Então dá pra vir, Nath. Não, não. Negativo. Alguém que tenha tido alguma atitude falsa. Alguém que falou que quer fazer alguma coisa. Vou citar sobre uma situação que passou. Tem muito tempo já isso. Vou dar até pra Arthur. Porque eu achei um pouco meio, assim, uma situação, né? Meio chata, ruim. Foi o que rolou quando ele tava tentando se proteger, se proteger, se proteger. A gente ali na mesma situação. E ele pensando em escapulir e votar em mim. Eu falei, cara, eu não acho legal, acho que isso não é bacana. E eu nem cheguei pra ele pra conversar, porque eu não queria. E ele sentou. E eu falei, não, é porque eu ouvi isso. É isso mesmo. Aí ele falou, ah, não foi bem por aí. Eu achei que foi uma situação chata. Então, pelas condições do jogo, hoje vai ser pra ele. Aquele momento. Aquele momento. Deu pra entender. Tá sobendo. E você, Lina? Lina, quero ver tu arrumar uma desculpa boa. Eu já sei pra quem. Já sei pra quem. Olha, eu não vou dar, por ser falso. Porque não foi falso. Mas, vou dar esses três reais. Uma nota de três reais pro Gustavo. Vou dar essas notas de três reais pro Gustavo. Por ele ter me tirado daquela prova que eu ia ganhar, liderando. Era só ter me deixado um pouco mais. E quem sabe eu não teria continuado no jogo. Então, por isso, e apenas por isso, eu vou dar esses três reezinhos pro Gustavo. Sei, Lina. Toma, Gustavo. Uma nota de três reais. Para de me arrumar problema. Tá vendo? Ana. Sei. Ó, o veneno, o veneno, ó. Por favor, por favor. E tóxico, Nath? Pra quem vai? Tóxico, com certeza. Direta e reta. Gostava. Olha! Nenhuma surpresa. E você, Lina? Com certeza, eu acho. Ai, peraí. Posso colocar um pouco pra mim também? Não, não pira não, Madre Tereza. Eu acho que todo mundo é um pouco tóxico. É, eu também sou, gente. Até eu sou tóxica. Mas ela não tem saquinho. Não, vou dar pra Ana. Posso dar pra você, Ana? Nunca. Bote ali, bote. Tóxica, gente. Tóxico, tóxico no jogo. É. É uma pessoa que às vezes tem... Tóxico de conviver. De conviver. Eu acho o Gustavo bem tóxico de conviver. Ele é uma pessoa maravilhosa. Uma mozinha, às vezes, né, de brincar e tal. Mas não moraria. E se eu não dá, entendi. Ai, gente, vocês me dificultaram agora, hein. É meio chatão da turma. Amiga, você sabe a resposta. Vambora. 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 Pensando só assim, tipo... Pela pressão do programa. Pela pressão, sem ter resposta. Nada assim. Vou colocar aqui, sei lá, só pra não deixar o saquinho sem nada. Vou colocar no do Arthur, tá? Ah! Só uma coisa assim. Beleza. Então vamos lá. Quer mexer no seu saquinho? Nossa, não. Eu tenho a opção de não. A gente quer. A gente quer ver. Pega. Ó, não tem muita coisa. Às vezes é melhor não ter nada do que ter alguma coisa. É. Eu sou desse time também. Nossa, você é ótimo. Você vai conseguir com todo mundo? Que legal. Viu? Amiga, é porque eu sei o que tem no seu. Explosão de amor. Pra você que convidou, pra você que não acreditou que eu também pudesse ter explosão de amor. Cadê o resto? Explosão de amor. Porque eu sou muito amada. Quem será? Quem será que deu, sabe? Vai. Vamos ver. Gratiluz. Não sei se eu sou necessariamente uma pessoa gratiluz, mas se estão dizendo que isso eu vou pra desmentir. Tá de parabéns. Só coisa boa. E Nath? Tem bastante, gente. Tem mais ainda? Tem gratiluz. Tem mais um gratiluz. Mais um gratiluz. Tem mais um gratiluz. Que é passado. Eu achei que tinha pouco. Tem bastante. Nath, seu saquinho está vazio. E gratiluz. Ai, ficou chato, amiga. Acho que a gente pode dividir uma boa. O meu saco está vazio, gente. Não, mas só você quiser. Tá aí, amizadeira. Tô com dó. Melhor, né, Anderson? Só pra não ver. Eu acho que só a gente apoia. Gente. Deixa ela dividir. É. Olha isso aqui que é amizade. Eu posso te dar um gratiluz, um coração. Um coração.